Para com essa conversa, ninguém que tenha um pensamento em expansão, em alta prosperidade, vai diminuir o valor dela para enquadrar no seu preço. Se você entender o que eu estou falando, você prospera. Pablo, então eu tenho que comprar alguma coisa? Não, eu não comprei o produto do fulano para mudar de vida. Eu estou nesses últimos 18 anos fazendo um problema que talvez você não está fazendo há nenhum dia. Repetindo todo dia o que eu acredito. Estudando assunto que ninguém mandou. Fui fazer faculdade de Direito, estava estudando assunto de inteligência emocional e programação neurolinguística. Eu estava lá estudando teologia, todo mundo me forçando para ser pastor e eu não senti no meu coração. E eu mesmo assim terminei, estudei direitinho, aprendi um monte de coisa da Bíblia. E um monte de gente sempre tentando me empurrar para alguma coisa, eu falo, nossa, eu tenho que ouvir o que está aqui dentro.